Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 12 de julho e eu gostaria de ler com vocês em Provérbios, capítulo 13, verso 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. O embaixador fiel é saúde. O embaixador aqui é este mensageiro que é enviado, que era enviado numa época onde não havia telefone, nem jornal, nem e-mail, nem correio. E as pessoas enviavam mensagens, os reis, os príncipes, os governadores, enviavam mensagens através de pessoas, de mensageiros, que levavam essa mensagem para um outro lugar, para uma outra pessoa, para um outro reino. E para que esta mensagem fosse bem recebida, era necessário que o mensageiro ou o representante do rei fosse fiel. E ele iria levar, então, saúde. O contrário é aquele mensageiro ruim, mau, que vai levar o mal e que não vai ser um mensageiro fiel. Paulo, escrevendo aos coríntios, diz que Deus os reconciliou para que eles se tornassem mensageiros fiéis ou embaixadores do rei. Segundo aos coríntios, capítulo 5, versos 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Somos mensageiros de Deus porque recebemos a palavra de Deus em nosso coração. Não é uma palavra que a gente vai repetir como se fôssemos papagaios, uma palavra que a gente ouvia em algum lugar, é uma palavra que foi plantada em nós. Romanos, capítulo 6, verso 5, diz que nós nos tornamos uma única planta em Cristo Jesus. E Dom João, capítulo 15, Jesus mostra, fazendo uma analogia entre a videira e os ramos, dizendo que os ramos produzem o fruto, somente se eles ficarem ligados à videira. Sem a videira, eles não podem produzir, mas são os ramos, ou as varas, que produzem o fruto. Estamos numa parceria aqui com o Senhor. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, que nós cooperamos com Ele. Então, eu vos exorto, ele diz, a que não recebais a graça de Deus em vão. É um trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu para fazer, mas nós não podemos receber esta graça em vão. Nós vivemos numa época em que tudo é descartável. Não é mesmo? Tudo é feito para não durar. Computador, telefone, carro, móvel, tudo que a gente compra é feito para não durar. A moda passa de uma rapidez imensa. Eu moro aqui na França, e muita gente diz que Paris dita a moda, mas nem todo mundo toma nota daquilo que Paris dita. Tudo passa muito rápido, mas não podemos receber a graça de Deus assim. Você recebe a graça e outro dia você vai fazer outra coisa, você abandona a sua missão, você abandona o seu Deus. Isso não pode acontecer. Quando isso acontece, é porque você realmente não conheceu Deus, não conheceu sua graça. Nós cooperamos com Ele. Isso quer dizer que nós nos tornamos um único biscoito, um único bolo. Esta é a forma mais incrível que eu tenho descoberto para entendermos esse ko-o aqui do grego utilizado por Paulo. É a ideia da videira e do ramo. Sem a videira, o ramo não pode produzir, mas é o ramo que produz o fruto, graças à seiva, que vem da videira. O ramo não tem raízes. Quem tem raízes é a videira. A videira alimenta o ramo e o ramo produz o fruto. Somos cooperadores, co-trabalhadores com Deus. Mas não recebamos a graça de Deus em vão, senão não tem como sermos a fiéis mensageiros de Cristo Jesus. Esses embaixadores aqui de 2 Coríntios capítulo 5. Recebemos a palavra e agora nos tornamos embaixadores. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Estes são os mensageiros maus de Provérbios capítulo 13, verso 17. São esses que não pensam em Deus, só pensam no ventre. Inclusive muitos cristãos. Paulo está exortando os irmãos de Filipe a permanecerem firme na graça de Cristo Jesus. Mas há muitos que estão vivendo para o ventre, vivendo para a glória própria, vivendo para as coisas terrenas. Se estivéssemos falando dos infiéis, não estaríamos surpresos e Paulo não estaria chorando. Se ele está chorando, é porque ele está falando de gente que está dentro da fé, dentro do cristianismo. E possivelmente dentro de uma instituição chamada igreja. Mas que não fazem parte da igreja invisível de Cristo Jesus, do corpo vivo de Cristo Jesus. Porque quando a gente faz parte do corpo de Cristo Jesus, a gente nem recebe a graça de Deus em vão, e muito menos vamos viver para a glória própria. Toda a nossa vida, solo deo glória, será para a glória de Deus. Somente a Deus a glória. Paulo, ele reconhece que ele também precisa de oração dos irmãos e das irmãs, como todos nós. É por isso que em Efésios capítulo 6, 19 e 20, ele diz, E por mim, ores por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Somos embaixadores de Cristo. Sejamos mensageiros, fiéis. Como diz esse texto maravilhoso, diz aí, capítulo 52, verso 7, Quão suáveis são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E o Rendell colocou esse texto em música no seu famoso Messias. E eu gostaria de terminar esta meditação com uma pequena parte cantada do Messias de Rendell, Isaías 52, verso 7. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. God bless you. Que Deus te abençoe. Que o dia te abenisse.